Olá amigo forte, nós estamos na quinta forte da carne no seu forte atacadista que é em Javile Santa Catarina e você aproveita produtos em todos os setores, a exemplo disso, você aproveita para levar também na super promoção tá aqui ó, limpador multiuso, uveja original, 500ml de embalagem econômica com 4 unidades, 11 reais e 95 centavos capa do contra filé ou capa do colchão mole bovino, quilo 24 reais e 89 centavos ou requeijão catupiry, embalagem com 500 gramas, 11 reais e 90 centavos refrigerante Fanta ou Guaraná, cada embalagem com 1 litro e meio, 3 reais e 65 centavos produto exclusivo do forte, tá aqui ó, aproveita para levar a cerveja Opa Bia, versão Premium Lager Long Neck, 355 NL, 3 reais e 75 centavos, o cliente VomCard paga 3,59, forte atacadista todo mundo compra, aqui é mais barato